Na vida, as coisas acabam se entrelaçando. Quando a gente resolveu comendejar os alunos das Olimpíadas de Língua Portuguesa aqui, por uma coincidência, o nome enorme, o gênero pessoal deles é econômicas, que é o texto baseado em uma situação do cotidiano. E o Victor, até que tem uma história para deixar a nossa escola agora, vai para o segundo grau, mas tem uma história que foi conduzida para a Coppel, que ele é um dos campeões das edições. E a pronta que ele fez para o Enfim de Língua Portuguesa, faz referência ao que ele viveu no dia da entrega do ano passado. Porque no dia da entrega, ele fez a remuneração e o aluno dele tinha aparecido. Então, ele viveu no ano passado duas emoções distintas e opostas. A alegria de estar sendo alinhada e a tristeza de estar perdendo alguém não querido. Então, assim, ele ficou com a emoção na flor da pele e esse foi o título da pronta dele. E com homenagem ao Victor, de despedida, de tantas alegrias que ele trouxe para a nossa escola, e para a Coppel ver que, assim como ele marcou vocês lá no café do Instagram, vocês também marcaram o Victor. E ele vai ler a redação agrônica que ele fez aqui para o concurso, né? Que é uma situação do cotidiano que ele viveu e relacionada com a Coppel, né? Que é?